E faço esses cumprimentos mais rápidos para podermos adiantar a nossa palestra, mas também para fazer, cometer três pecados aqui. Um pecado passado, um pecado presente e um pecado futuro. O pecado passado do nepotismo que vou cometer é de cumprimentar os nossos palestrantes na pessoa da minha irmã Helene Bozelli, que palestrou ontem sobre a testagem de capacidade técnica. Em quase uma década dando aula, é a primeira vez que eu divido um congresso com a minha irmã. Então é um prazer estar hoje na presença da minha irmã dando aula. E o outro cumprimento, que agora é um pecado presente, que faço agora, é cumprimentar todos os participantes, porque a maioria dos professores aqui agradeceram a mim por ter organizado o congresso. E eu digo para vocês, organizar o congresso é muito fácil. Eu tenho muitos bons amigos e a gente os chama, eles vêm com o maior prazer, a gente tem uma comissão fantástica que ajuda a fazer tudo, é muito fácil organizar. Difícil é a gente conseguir colocar a gente dentro desse auditório e a gente ter pessoas aqui dentro. Então, o maior cumprimento que eu tenho que fazer é aos participantes que aqui estão. E aqui eu cometo outro pecado de agradecer a presença do meu pai, que está aqui, o professor Paulo Bozelli, que eu comento o pecado agora do presente. E agradecer, até porque foi quem me ensinou basicamente tudo o que eu sei sobre licitações e contratos. É um profissional de licitações há mais de 30 anos. Só não está palestrando nesse simpósio porque eu fiquei com vergonha de cometer dois nepotismos no mesmo simpósio. E o pecado futuro a gente comete no primeiro slide, que é o que é planejamento. E aqui eu coloco a foto da minha filiada. Aí a gente tem três gerações Bozelli na nossa palestra. E o nosso tema de sistema de registro de preços como ferramenta de planejamento, ele tem que começar falando de planejamento, falando do que é planejamento. A administração pública, e isso eu falo com a tranquilidade, porque eu sei que aqui tem muitos ex-alunos meus e outros talvez ainda futuros alunos, a maioria servidores públicos, então sei que temos vários servidores públicos aqui. E vou fazer uma crítica ácida à administração pública, me perdoem, mas com carinho, a administração pública não planeja. A administração pública não planeja. A administração pública apaga fogo. O servidor público, ele atua 99% apagando fogo. Quando nós estamos no nível municipal, isso é gritante. Quando estamos no nível estadual, isso é muito forte. E no nível federal, a gente faz um planejamento. A gente tenta fazer algum planejamento. O problema, senhores, é que nós fazemos um planejamento, ou quando fazemos planejamento, nós fazemos planejamento de uma forma em que a gente quer fazer planejamento, acreditando que tudo vai dar certo. Isso não é planejamento, senhores. Isso não é planejamento. Quando a gente planeja esse congresso aqui para vocês, a gente o faz pensando nas inúmeras variáveis que podem acontecer. Um exemplo simples era para vocês terem entrado por esta porta nos dois dias. Vocês entrariam por esta porta, passando pela entrada lateral do prédio. No primeiro dia, choveu. A gente não está no deserto do Saara, senhores. Chove. E quando a administração se depara com uma chuva, pronto. Foi-se por água abaixo, com o perdão do trocadilho horroroso, o nosso planejamento. Acaba o planejamento. Basta uma chuva para acabar o nosso planejamento. Diga-se de passagem, a foto da minha filhada, e não a presença dela aqui, é meio de planejamento também. Eu sabia que eu não ia poder contar com ela quieta durante a minha palestra, eu não ia conseguir falar, e ela seria uma variável incontrolável na minha palestra. Então, quando a gente fala em planejamento, senhores, planejar não é apenas a gente dizer que estava planejando. Falamos agora, no último painel, sobre sustentabilidade, falamos do tanto que a gente fala sobre sustentabilidade, mas, com mais elevado respeito, fala-se muito e faz pouco. A administração vai lá, faz uma mega obra, pede que uma particularidade desse tamanho seja sustentável, e diz que isso é uma obra sustentável. E é a mesma coisa que a gente faz quando faz planejamento. A gente diz que está planejando, e isso a gente diz que é planejamento. Nós não contamos, não consideramos, não relacionamos as variáveis que existem, e que são inúmeras, senhores, e que são inúmeras. E é perfeitamente compreensível que a administração tenha dificuldade de planejar. Planejar é difícil, senhores. Planejar dá trabalho. Nós aqui, quando planejamos este evento, por exemplo, nós cometemos diversos, ou praticamos diversos atos, para ter o auditório o mais cheio possível. Mas vejam que nem sempre a gente consegue planejar 100% das variáveis. Planejar dá trabalho, planejar é difícil. Mas o nosso legislador, senhores, ele nos deu uma ferramenta que ela é fabulosa como ferramenta de planejamento, que é o nosso sistema de registro de preços. Já falamos aqui sobre o sistema de registro de preços, mas a verdade é que a administração ainda, no meu humilde sentir, engatinha no sistema de registro de preços. Utilizamos pouco, utilizamos mal, e ao invés de utilizarmos como ferramenta de planejamento, utilizamos para não planejar o que podia ser planejado. Ou seja, temos um excelente instituto que a gente usa mal, e ainda quando usa, usa para não fazer o que deveria fazer. Ele deveria servir como instrumento de planejamento, e ele serve como um instrumento de não planejamento daquilo que seria planejável. Mas isso é compreensível, senhores. O sistema de registro de preços é um instituto bastante novo no direito brasileiro. Ele surge, alguns vão dizer que com as legislações mais recentes, mas ainda que com outro nome, ele surge no Código de Contabilidade Pública de Epitácio Pessoa, em 1922. Portanto, ele não completou um século, então não dá para a gente dizer que é algo que a gente esteja muito habituado. Quando ele fizer um século, talvez a gente vá conseguir utilizá-lo com todas as ferramentas que ele nos proporciona. Quando eu falo de sistema de registro de preços, senhores, nós falamos basicamente em uma licitação em que eu tenho quantidades estimadas. Ou seja, eu tenho um quantitativo máximo que eu estimo numa determinada contratação. A UAB, por exemplo, vai comprar água, copinho de água, para os seus eventos, por exemplo. Quantos eventos nós vamos ter, meu querido tesoureiro, durante o ano de 2019? Eu não faço a menor ideia. Um monte. As comissões fazem. No final do ano, meu querido tesoureiro, manda para mim lá um pedido. Por favor, Bozelli, informa quantos eventos você vai fazer no ano que vem. E já faço meia-culpa, porque eu não respondi esse comunicado no ano passado. E imagino que, como eu, alguns dos outros quase 80 presidentes de comissão também não o fez. Então, veja que a UAB tem uma dificuldade muito grande se planejar. Não sabemos quantos eventos vamos fazer, não sabemos se os eventos vão dar 300 pessoas ou se vão dar 20 pessoas. Como que eu compro água para esses eventos? A gente vai fazer uma estimativa de quantos copinhos d'água nós vamos consumir durante o ano. Digamos que vamos consumir 100 mil copinhos durante o ano. E isso é uma estimativa. Eu não preciso contratar essa totalidade de copinhos, como eu não preciso contratar nada desses copinhos. E talvez aqui esteja o grande problema da administração pública não conseguir utilizar esse fantástico instrumento como um meio eficaz de planejamento. Mas vamos chegar lá. Imaginem, senhores, que nós estamos em Florianópolis, nós temos praias belíssimas, e durante o verão as praias ficam lotadas. Nós temos praias lotadas. Num verão como este, está uma praia em Florianópolis, obviamente que não é todo verão que isso acontece, mas num verão como este, provavelmente o planejamento da prefeitura de Florianópolis vai por terra. Como que a prefeitura de Florianópolis, que estima que vai receber um milhão de turistas durante o ano, durante o verão, de repente vê-se por motivos aleatórios, melhora da economia argentina, embargo europeu, trânsito, chuva no Nordeste, Florianópolis ao invés de um milhão recebe dois, três, quatro, cinco milhões de turistas. Ou o inverso? Ninguém? Pode acontecer? Pode, senhores. Quando eu organizei esse, quando a gente organizou esse congresso, eu todos os dias pedia pro pessoal da coordenadoria das comissões me atualizar com o número de inscritos, torcendo pra que ele subisse. A gente podia fazer esse congresso e hoje estarmos essas cadeiras brancas aqui, acredito que meu pai e minha irmã viriam porque são meu pai e minha irmã, e só! E eu estar falando aqui pra dez pessoas. Isso podia ter acontecido, senhores. E como que eu consigo controlar essas variáveis? Com sistema de registro de preço. Eu registro o preço, eu digo, eu tenho a ideia de comprar tanto e eu crio um registro. E isso não é um contrato, senhores. Isso é só um registro de preço. Eu só disse, eu não disse que eu vou comprar, eu só perguntei quanto custa. Eu pergunto pro mercado, mercado, se eu for comprar água, quanto custa? E o mercado me responde. Um real, copinho. E eu, obrigado, mercado, está registrado esse preço. Durante o ano a gente conversa. E eu tenho doze meses pra conversar sobre este assunto. Como eu não estou comprando, eu estou perguntando quanto custa, o registro de preço tem uma vantagem fantástica, que se meu tesoureiro precisasse fazer listação, ele ia gostar muito, mas como a gente não precisa fazer listação, a gente tem a contratação, nós temos dotação, o registro de preço não trava meu orçamento. Simples. Eu não estou contratando, eu não preciso ter dinheiro. Eu costumo usar aqui como exemplo, pessoal que vai a Balneário Camboriú, por exemplo, nós temos agora aqueles prédios gigantescos, 80 andares e tal, e quando eu passo ali na orla de Balneário, eu visito uma obra, entro lá, peço pro corretor me levar num daqueles apartamentos, conheço o apartamento, pergunto quanto custa, ele me fala doze milhões de reais, eu falo muito obrigado e vou embora. Porque pra perguntar quanto custa eu não preciso ter doze milhões de reais, eu só preciso ser curioso. E é isso que a gente precisa para fazer o nosso sistema de registro de preço. E agora, meus queridos, nós vamos entrar no tema que me é mais caro, que é a questão das contratações emergenciais. E agora a gente volta naquele início de conversa, quando nós falávamos, queridos, que a administração não se planeja. E quando eu falo que a administração não se planeja, nós vamos ter problemas com a realização de um processo licitatório, fazer listação demora? E como fazer listação demora se eu não tenho planejamento, como eu resolvo isso? Dispensa de listação por contratação emergencial. E aí a gente vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, que eu não vou tecer comentários depois da brilhante palestra do meu amigo Vitor Amorim, mas que já decidiu inúmeras vezes que a desídia do administrador, a desídia do gestor público, não justifica a contratação emergencial. Nós temos aquela situação em que a administração tem um contrato de 12 meses prorrogável até 60, prorroga até o 60º mês. E quando termina os 60 meses, vira assim e fala, opa, não deu tempo de fazer licitação. 60 meses para fazer licitação, mas não deu tempo de fazer licitação. Sabe, doutor Rodrigo, que há muitos anos nós estamos estudando licitação, mas licitação tem um problema que nem o professor Juarez, com todo o seu vanguardismo, vai conseguir resolver, que é, se a gente não começa o processo licitatório, ele não termina. Essa é uma característica horrorosa da licitação. Se você não começar, ela não termina nunca. E aí o sujeito não deflagra o processo licitatório e vira com a maior cara de pau do mundo e escreve, não deu tempo de fazer licitação. A lei de licitações é uma burocracia gigantesca. Ele nem abriu o processo. Mas a lei de licitação é uma burocracia gigantesca. Ou aqueles que não são tão carudos assim, que faltando uma semana para acabar os 60 meses, abre o processo licitatório e fala, eu abri, mas não deu tempo porque licitação demora muito. Sim, Carapalho, e você descobriu que demora muito agora, depois de 60 meses. Faz 25 anos que nós estamos usando a 8666, mas você só descobriu neste momento. Quando eu falo de contratações emergenciais, eu não vou nem entrar nesse aspecto, no aspecto dessas contratações em que o contrato está acabando e é óbvio que vai precisar, ou no aspecto, por exemplo, de uma cidade daqui de Santa Catarina que vai fazer uma grande festa na cidade, uma festa que acontece anualmente e faltando 10 dias para a festa, ela contrata tudo por emergência de licitação porque ela não sabia que aquela festa, repito, que acontece anualmente ia acontecer naquela data. Como já vi, por exemplo, a gente contratar Réveillon por emergência. O sujeito chega dia 1º de dezembro e fala, vixe, rapaz, esse ano o Réveillon vai ser 31 de dezembro. É inacreditável. Mas aqui, senhores, eu estou falando de outra emergência porque eu acho que numa plateia qualificada como esta eu não preciso falar dessas, com o perdão, bobagens. Todo mundo aqui sabe que a desídia não justifica emergência. Todo mundo aqui sabe que eu tenho que me planejar. Agora nós vamos avançar, nós vamos falar de um planejamento ainda mais apurado. E quando eu falo desse planejamento ainda mais apurado, lembro vocês do artigo 24 da dispensa por emergência, dispensa clássica por emergência, é dispensável a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública das obras e serviços que puderem ser concluídas no prazo máximo de 180 dias vedada a prorrogação do contrato. Primeiro ponto, 180 dias para aquilo que é urgente. eu tenho escritório de advocacia. Se eu viro para um desadvogado lá do nosso escritório, para um estagiário meu, falo, eu tenho um negócio que é urgente e ele vira para mim e fala, daqui seis meses eu te entrego, ele toma um tapa na orelha. Desde quando que 180 dias é um prazo para algo que é urgente? se algo é urgente é para ontem, é para amanhã, é para depois de amanhã e não para 180 dias. O mal fadado legislador do nosso projeto de lei 6814 acha que 180 dias é pouco e aumentou isso ou pretende aumentar para 360 dias que nós teremos uma emergência de um ano que dentro da administração um ano nós ainda estamos no campo da emergência. E aí aqui, senhores, nós temos os casos em que nós vão acontecer durante o ano que são aqueles casos que, com o mais elevado respeito, mas não são emergência e a gente rotineiramente classifica como emergência. Um exemplo, o rompimento de uma adutora da Casam é emergência, senhores? Uma cidade fica sem água. É emergência? É. Senhores, quantas adutoras por ano rompem na Casam? Duzentas, trezentas, quatrocentas, sei lá, rompe a adutora todo dia, senhores. Na minha casa, romper um cano é uma emergência? É. Para Casam, o rompimento de uma adutora de uma adutora é emergência? Não. É um ato extremamente planejável. Acontece duzentas vezes no ano. Secretaria de Defesa Civil vai contratar, por exemplo, maquinário para mover um deslizamento de terra. Deslizamento de terra é emergência? Parece que sim. Para a Secretaria de Defesa Civil é emergência? Óbvio que não. Isso é o dia a dia da Secretaria. Isso é o dia a dia. Quando eu falo isso, por que eu digo isso, senhores? Esses órgãos, ou isso vai valer para todos os órgãos, nós temos que ter o planejamento daquilo que dá certo, mas também o planejamento, aquilo que nós chamamos de plano de contingência, daquilo que dá errado. A gente tem que acabar com essa noção do ainda dar tempo, de não, a gente consegue resolver. O que a gente deve fazer é, no início de cada ano, ou no momento que quiser, porque a ata vai valer por 12 meses, a administração tem o dever de imaginar tudo aquilo que pode dar errado e se preparar para isso. Senão, nós vamos continuar dispensando por emergência, dispensando por emergência e dispensando por emergência. Mas, Bozzelli, e se a Casam vai lá e faz um registro de preço de adutora? E naquele ano, nenhuma adutora rompe? Não tem problema. Ele simplesmente não contrata. Isso é uma ata de registro de preço. Ele não precisa contratar. Na verdade, o que a administração precisa aprender é que planejamento implica considerar as variáveis. E aqui, senhores, como estamos em momento de Copa do Mundo, eu vou trazer nosso craque Garrincha e uma frase que ele disse muito famosa, época de Copa do Mundo, jogo futebol, muito bem, como está aqui meu sócio para provar. E o Garrincha na Copa de 58, o Feola desenhou uma jogada mágica que o Brasil deveria fazer contra a Rússia e nessa jogada os russos tinham diversas participações e quando o Feola termina de explicar a jogada o Garrincha pergunta tá, e você já combinou com os russos? Tudo isso que você explicou para a gente que os russos vão fazer, você já explicou para eles também que eles têm que fazer, porque se eles não fizerem isso, o que a gente vai fazer? E o Garrincha no futebol trazia a lição que a gente tem que trazer para a administração pública, o que eu faço quando os russos não fizeram o que eu quero? Quando choveu, quando caiu uma barreira, quando o carnaval deu mais gente ou deu menos gente, quando o evento enche, quando o evento não enche, quando falamos em planejamento, senhores, nós temos que falar no planejamento quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão certo. E para fazer isso, nós temos uma ferramenta fabulosa que a administração não utiliza, que é o sistema de registro de preço, não como uma forma de não precisar estimar adequadamente as quantidades que eu vou contratar no ano, mas sim como uma forma de prever aquilo que pode acontecer e pode não acontecer, depende dos russos e não de mim. Tá bom? Senhores, muito obrigado a todos e até a próxima.